Salve, salve rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, faça uma lista de top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, deixa nos comentários os melhores temas, os melhores flows, os melhores MCs, qual batalha que você mais gosta de assistir aqui no RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, falou, rumo aos 600 mil inscritos.